Existe um mercado inteiro a ser explorado e muitos empreendedores continuam focados nos seus nichos tradicionais. Saia do tradicional, crie o seu mercado. Você vai eliminar grande parte da sua concorrência e você vai se tornar referência desse mercado. E é fácil fazer isso. Basta você listar todos os benefícios que o seu produto ou serviço entrega e depois busque no mercado por pessoas que necessitam desses benefícios. Quer ver um exemplo? Por que o sal rosa de Malaya não explora diretamente o mercado tradicional de sal? E explora um subnicho voltado à saúde. Pense nisso.